A gente passa por várias situações Casalzinho assim meio sem juízo Você mimada e atrevida E eu tô nem aí pra vida Se me agride eu te vejo Me maltrata eu sempre esqueço e me vejo Novamente preso em seus abraços Tem gente que lhe dá lembrança Outros que viram passado E eu tô sempre me virando Pra estar do seu lado Só quero estar do seu lado Seria pior não ter nunca mais Seu mau humor me tirando a paz Mais cinco minutos depois Te provo aborriso, te vejo a força Mais uma vez você me perdoa Diz eu te amo com vazão É... 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 A gente passa por várias situações Diz eu só te ver Primeiro beija e depois briga Se ama e também faz entrega Se me agride eu te vejo Me maltrata eu sempre esqueço E me vejo novamente preso em seus abraços Tem gente que lhe dá lembrança Tem gente que lhe dá lembrança Outros que viram passado Mais uma vez você me perdoa Mais uma vez você me perdoa Diz eu te amo Seria pior não ter nunca mais Seu mau humor Faz cinco minutos depois Te provo aborriso, te vejo a força Mais uma vez você me perdoa E eu te amo Não vai voltar Se você me perdoa Eu te amo Eu te amo Eu te amo E eu te amo E eu te amo E eu te amo Esqueciência